Oh! Oh! Que daqui! Que daqui! Oh! Que daqui! Que daqui! Olha, barra, barra! Essa é o que eu vou no máximo! Oh! My God! Eu não acho mais! Até roubei aqui! Até que acabou aqui! inimigo de banda! Eu não ia estar pontos for você! Você deve ter... Masro deixa-searlo! Ah! Ah! guyil马 ou bom! Aí você deve... quemom que ele for硬 ride! Tem de barra! Não está foi. Ele está skipped todas as autoridades. Ele deve ser sem amortizada! Eu te leo! Ohüt! Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Oう, ô eu barba ya tu bolo... Ah, umbe cocheche. 係 tu bolo madi janet. ViraBab. é tudo para o mar que dá para o barro a búi que é o zunir lomba bichalma é tudo para o março que puto um de clã bichal bormão